Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso aprova novas regras para o orçamento secreto. Há duas semanas do fim do mandato do presidente Bolsonaro, o governo flexibiliza a extração de madeira em terras indígenas. A Polícia Federal mostra as armas apreendidas na operação contra bolsonaristas radicais que organizaram atos antidemocráticos. O Twitter suspende contas de ao menos oito jornalistas de organizações de notícias dos Estados Unidos. O maior aquário cilíndrico do mundo se rompe em um hotel de Berlim. Na Copa do Mundo, Croácia e Marrocos se preparam para a disputa do terceiro lugar amanhã. O Jornal Nacional está começando. O Congresso aprovou mudanças nas regras do orçamento secreto. A resolução aumenta a transparência das emendas de relator, mas mantém concentrada a distribuição das verbas nas mãos das lideranças parlamentares. O projeto foi aprovado em uma sessão conjunta do Congresso. Na Câmara, foram 328 votos a favor e 66 contrários. No Senado, 44 a 20. Hoje, as emendas de relator podem ser indicadas por um usuário externo. Na prática, permitem que fique oculto o nome do parlamentar que determina onde o dinheiro será gasto. Pelo texto aprovado, essa categoria é extinta. Todas as indicações terão que ser feitas por deputados e senadores e os nomes serão de conhecimento geral. Outra mudança. Atualmente, não há nenhum critério para a distribuição desses recursos entre os parlamentares. O projeto aprovado hoje define que os quase 20 bilhões de reais já reservados para as emendas de relator no orçamento do ano que vem serão distribuídos assim. 80% para indicações dos partidos, de acordo com o tamanho das bancadas. 15% para as presidências da Câmara e do Senado. E 5% serão decididos pelo presidente e pelo relator da comissão mista de orçamento. Mesmo com essas regras, a divisão de recursos das emendas de relator entre os parlamentares continuará desigual. A critério dos partidos, do presidente da casa e até do relator, por exemplo, um parlamentar poderá ter mais dinheiro para indicar do que outro, ao contrário do que acontece com as emendas individuais. O texto estabelece ainda que metade das emendas será destinada para as áreas de saúde, assistência social e educação. O restante, para qualquer área. Os parlamentares que votaram contra afirmam que as mudanças não são suficientes para tornar a divisão proporcional. Nós entendemos que aquilo que está errado, continua errado com essas alterações. Embora a gente reconheça que uma parte dessa emenda está se estabelecendo algum critério, mas nós ainda questionamos o fato, presidente, de ter praticamente um bi e meio para a mesa do Senado, um bi e meio para a mesa da Câmara Federal, poder, na verdade, sem nenhum critério, poder decidir para quem que vai esse tipo de emenda. Com essas mudanças, o Congresso tenta evitar que o Supremo Tribunal Federal declare o orçamento secreto inconstitucional. A votação no STF foi suspensa ontem com o placar de cinco votos a quatro, para que as emendas de relator sejam usadas apenas para pequenos ajustes no orçamento e não criar despesas como é agora. O julgamento vai ser retomado na segunda-feira com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e do decano Gilmar Mendes. Depois da votação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que o projeto corrige os pontos vulneráveis apontados pelo Supremo. Eu considero adequado o que o Congresso fez hoje com a aprovação desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento com a qualidade do gasto público, com a impessoalidade, e algo muito importante, que é a transparência, ou seja, somente o parlamentar poderá fazer indicação a partir dessa resolução. É depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se houver algo mais que o Congresso possa fazer para poder atacar eventuais pontos vulneráveis, obviamente haverá toda a nossa disposição de poder fazê-lo no Congresso Nacional. Depois, Pacheco se encontrou com o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que entregou uma proposta para a nova lei do impeachment. Lewandowski elogiou as mudanças nas emendas do relator. A resolução, aprovada mais cedo. Temos uma resolução, estou tomando conhecimento agora de seu conteúdo, e certamente nós levaremos essa resolução em consideração quando retomarmos o julgamento na segunda-feira. Muito daquilo que estava proposto nesta resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu hoje em Brasília com os militares que vão comandar as Forças Armadas a partir do ano que vem. Logo cedo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que veio apresentar os escolhidos para os comandos militares. O almirante de esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, assumirá o comando do Estado-Maior das Forças Armadas. O general Júlio César de Arruda, o comando do Exército. O tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canites Damasceno, o comando da Aeronáutica. E o almirante de esquadra, Marcos Sampaio, o comando da Marinha. Nessa primeira reunião, que durou mais de uma hora, Lula pediu aos futuros comandantes que apresentem, em 30 ou 40 dias, um diagnóstico completo das Forças Armadas. Ele afirmou que pretende investir em ciência e tecnologia e geração de empregos na área militar. Numa entrevista em São Luís, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou novos nomes para sua equipe. E destacou algumas medidas que pretende adotar, como a recriação do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, sob a coordenação da advogada Tamir Sampaio. Esse programa existiu no segundo mandato de Lula para combater a criminalidade. Dino também anunciou a criação de uma assessoria especial para direitos digitais, que ficará com a professora Estela Aranha. Ela vai tratar de crimes na internet. A Polícia Federal atua nesta área e nós teremos a professora doutora Estela Aranha acompanhando, visando a mudanças normativas que possam ocorrer ou que sejam necessárias para que nós tenhamos um alinhamento da legislação brasileira às melhores práticas internacionais. Esse que é um tema fundamental no Brasil e em todo o planeta. Nós precisamos entender que a internet tem uma interface no debate sobre a força da democracia e também hoje é um território em que múltiplos crimes, inclusive crimes contra o Estado Democrático e do Direito, ali são perpetrados, o que desafia uma elaboração, inclusive normativa, sobre a temática. Enquanto a equipe da transição organiza a chegada do futuro governo Lula, o atual governo começa a providenciar sua mudança. O cercadinho onde Jair Bolsonaro costumava falar com apoiadores no Alvorada foi desmontado. Um caminhão de mudança também já passou por lá. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, desocupou a residência do Torto, onde estava morando. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu ao atual Ciro Nogueira que o endereço seja cedido a Lula, como é de praxe nas transições. E o Palácio do Planalto também está sendo preparado para posse. A rampa que o presidente eleito deverá subir no dia 1º de janeiro foi lavada hoje. Há duas semanas do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o governo flexibilizou a extração de madeira em terras indígenas. Atualmente, a lei permite que os indígenas façam planos de manejo florestal, mas não com terceiros. Segundo a Constituição e o Estatuto do Índio, cabe aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas de suas terras. Mas o texto publicado no Diário Oficial de hoje aprova as diretrizes para exploração de madeira por meio de planos de manejo florestal, cujos empreendedores sejam organizações indígenas ou organizações de composição mista, que admite a participação de não indígenas desde que essa participação seja inferior a 50%. Em nota, a FUNAI disse que a medida era uma reivindicação antiga de diversas etnias e resultará em mais autonomia para os indígenas e que vai possibilitar a geração de renda nas aldeias de forma sustentável. Mas a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, discorda. Em um parecer, o coordenador jurídico da APIB, Aloyterena, diz que os indígenas nem foram consultados sobre a medida e que tal norma configura uma resposta do governo atual à demanda dos madeireiros, visando um incentivo à extração de madeira nas terras indígenas, atividade que, por sua própria natureza, não pode ser realizada de forma sustentável. Taço Azevedo, do MapBiomas, disse que a medida pode aumentar o desmatamento. Ela não traz nenhuma novidade a não ser aumentar a pressão sobre as áreas indígenas ao dizer que esse uso da floresta poderia ser feito por um terceiro também. Então, não há nenhuma razão para acreditar que ela possa diminuir a pressão sobre o desmatamento ou pressão sobre a degradação da floresta. Pelo contrário, ela pode até aumentar. A medida entra em vigor 30 dias após a publicação, ou seja, daqui a um mês, já no próximo governo. Integrantes da equipe de transição não só criticaram o momento em que a decisão foi tomada, como já adiantaram que essa é mais uma das normas do governo Bolsonaro, que serão revogadas em janeiro. Esses retrocessos que houve serão todos revogados, anulados, para que com isso nós tenhamos uma política em que os indígenas comandem o que ocorre nos seus territórios em razão daquilo que a Constituição manda, a posse permanente dos indígenas quanto aos seus territórios. O Ministério Público e a Prefeitura de Nova Lima e Minas Gerais assinaram um acordo com a Vale para compensar os prejuízos causados pelo risco de rompimento de uma barragem no distrito de Macacos. Há três anos, mais de 100 famílias tiveram que sair de casa preventivamente. A mineradora se comprometeu a investir 500 milhões de reais na região. Afirmou que o acordo reforça o compromisso da empresa em reparar as comunidades impactadas e que as 46 famílias que permanecem fora de casa vão continuar em residências temporárias com despesas fixas pagas pela mineradora. O governo federal arrecadou 916 milhões de reais no leilão de blocos para exploração de petróleo no pré-sal. Dos 11 blocos ofertados pela Agência Nacional do Petróleo, apenas quatro foram arrematados. Três deles terão participação da Petrobras, um deles com exclusividade. A seguir, o Twitter suspende as contas de ao menos oito jornalistas nos Estados Unidos. A Polícia Federal mostra as armas apreendidas na operação contra organizadores de atos... O Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas das principais organizações de notícias dos Estados Unidos. A declaração das Nações Unidas deu o tom da preocupação. O porta-voz da ONU disse que a suspensão das contas é um precedente perigoso no momento em que jornalistas do mundo todo enfrentam censura, ameaças físicas ou até piores. Desde ontem à noite, as páginas de pelo menos oito jornalistas de vários veículos aparecem assim. A mensagem informa que a plataforma suspende as contas que violam as regras da rede social. Um dos alvos foi o jornalista Drew Harwell, do jornal The Washington Post, que afirmou que a suspensão descredibiliza as afirmações de Elon Musk de que pretende dirigir o Twitter como uma plataforma dedicada à liberdade de expressão. O New York Times publicou que as suspensões, que incluíram um dos profissionais do jornal, são questionáveis e lamentáveis. Os repórteres desses dois jornais são especialistas em tecnologia. Assim como os outros suspensos, eles escrevem sobre o Twitter e a nova administração da rede social comprada por Elon Musk em outubro. Antes de fechar o negócio, Musk criticava a plataforma por falta de liberdade de expressão. Ele prometia mudar isso. A suspensão dos jornalistas aconteceu um dia depois que o Twitter suspendeu contas que divulgavam a localização em tempo real de aviões de agências do governo e de personalidades, incluindo o bilionário. Alguns dos profissionais suspensos compartilharam essas informações, que são públicas e estão disponíveis em sites de monitoramento de voos. O jornalista independente Aaron Rupert confirmou que foi um deles e disse que o que querem é uma desculpa para banir pessoas. Em resposta a um usuário do Twitter que publicou sobre as suspensões, Elon Musk escreveu Me criticar o dia inteiro, tudo bem. Mas expor minha localização em tempo real e colocar minha família em risco, não. A comissária da União Europeia para a Transparência ameaçou aplicar sanções contra o Twitter com base numa lei que prevê o respeito à liberdade de imprensa e aos direitos fundamentais. O pesquisador da Universidade da Colômbia Britânica, Chris Tenove, que dirige um centro de estudos das instituições democráticas, afirmou que falta transparência sobre as novas políticas de gestão do Twitter. O que não queremos é uma aplicação arbitrária dessas políticas, para silenciar vozes críticas e, principalmente, jornalistas. A Polícia Federal divulgou imagens das armas apreendidas na operação contra bolsonaristas radicais que organizaram atos antidemocráticos. A Polícia Federal encontrou um arsenal ao cumprir os mandados de busca e apreensão. 29 armas e mais de 7 mil cápsulas de munição. As fotos, divulgadas só hoje, mostram parte do armamento apreendido em Santa Catarina. Duas submetralhadoras, cinco rifles, quatro deles com lunetas para atingir alvos a longa distância, quatro pistolas e um revólver. Duas pessoas foram presas em flagrante em Santa Catarina por porte ilegal de armas. A Polícia Federal não informou os nomes e quais armas têm registro. A operação de ontem foi a maior já realizada contra grupos suspeitos de financiar atos antidemocráticos nas rodovias federais e em acampamentos em frente aos quartéis. Foram 103 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em oito estados. O Supremo Tribunal Federal mandou prender quatro pessoas no Espírito Santo por atentarem contra a democracia e as instituições. Duas já estão presas. O STF determinou que dois deputados estaduais capixabas usem tornozeleiras eletrônicas. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, crime contra a honra e incitação ao crime. Um novo relatório do Ministério Público do Mato Grosso, encaminhado ao Supremo, apontou mais um financiador dos atos antidemocráticos que defendem um golpe de Estado, o que é proibido pela Constituição. Segundo o Ministério Público, o empresário Maurides Parreira Pimenta ajudou a financiar a vinda à Brasília de José Acácio Sererê, que se diz cacique do povo chavante, e oito ônibus com indígenas. O Ministério Público pediu ao STF o bloqueio imediato e a quebra do sigilo bancário de Maurides Parreira Pimenta com o fim de identificar outros financiadores dos atos antidemocráticos. Solicitou também que a Polícia Federal colha o depoimento dele. José Acácio Sererê foi preso na segunda-feira a pedido da Procuradoria-Geral da República sob acusação de mobilizar indígenas e não indígenas para cometer crimes. Ele é investigado por ameaçar integrantes do STF e por ter convocado pessoas armadas para impedir a diplomação do presidente eleito Lula. José Acácio já cumpriu pena por tráfico de drogas. Depois da prisão dele, bolsonaristas radicais depredaram a sede da PF e destruíram carros e ônibus. Nós não conseguimos contato com a defesa de Maurides Pimenta. Em outra ação, na divisa do Maranhão com Piauí, a Polícia Federal prendeu hoje Antônio José Santos Saraiva. Ele divulgou vídeo na internet com ameaças ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A PF abriu investigação depois de um pedido do senador Randolfe Rodrigues, da Rede. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que proíbe a chamada arquitetura hostil. A proposta, que ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti, proíbe as construções feitas para afastar do espaço público pessoas em situação de rua. E não afeta áreas particulares. O Globo Repórter de hoje mostra o impacto de trabalhos coletivos na vida de brasileiros. Olha, e também é o trabalho coletivo que leva alimento para a mesa, né, Renata? De mais de 150 mil famílias na campanha Natal Sem Fome. A distribuição das cestas básicas começou hoje. A Mônica é advogada de formação e voluntária desde que nasceu. Herança de família. Foi minha avó que trouxe essa corrente solidária para a nossa família. Minha família tem a solidariedade no sangue, então é como se fosse o nosso sobrenome. Ela coordena o projeto social fundado pela avó, que ajuda famílias carentes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esta semana, a família da Mônica preparou o espaço na garagem de casa para receber 100 cestas básicas. Pela primeira vez, o projeto social é parceiro da campanha Natal Sem Fome, a iniciativa da Ação da Cidadania, que há quase 30 anos luta contra a fome e a miséria no Brasil. De casa nova, nesse imenso galpão, a Ação da Cidadania já arrecadou até agora 1.500 toneladas de alimentos. Cada sacola dessa vai fazer a diferença na vida de uma família. E elas já começam a receber as doações hoje. Esse lugar aqui é apenas o ponto de partida da ação de solidariedade. A comida só chega a quem tem fome graças a essa imensa rede, a essas pessoas, os voluntários de todo o país. A campanha Natal Sem Fome conta com a ajuda de 90 mil voluntários. São eles que distribuem as cestas básicas pelo Brasil, como a Luzinete de São Gonçalo, no Grande Rio. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? O cuidado de cuidar do outro. Hoje o galpão estava cheio. Caminhões entravam vazios e saíam carregados. Olha o caminhão da Mônica, direto para Caxias. A gente não existiria se não fossem os voluntários. São essas entidades de território que a gente apoia e que fazem a comida chegar para aquela família que naquele dia está precisando do alimento. São 33 milhões de pessoas precisando de alimento no Brasil. E as doações caíram. Diversas organizações, além da Ação da Cidadania, tiveram uma redução de 70, 80, até 90% nas doações. Infelizmente, as pessoas acham que com o fim da Covid a fome acabou. E infelizmente a fome vem não crescendo desde muito antes da Covid. A tecnologia trabalha a favor. É possível doar até pela internet. E todo brasileiro pode ajudar. Existem diversas organizações sociais que chegam onde ninguém chega. Com inovação, com seriedade e muito amor. Então, com um real, você pode verdadeiramente fazer a diferença na vida de alguém. A importância desse gesto pode ser resumida em poucas palavras. Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ou apenas num abraço. Eu que te agradeço. O combate à fome é uma das causas apoiadas pela plataforma da Globo Pra Quem Doar. Pra ajudar é só entrar no site praquemdoar.com.br. A campanha A Fome Tem Solução reúne 14 organizações que atuam no Brasil todo para combater a insegurança alimentar. Entre elas, a ação da cidadania. A seguir, a Ucrânia relata novos ataques russos em todo o país, inclusive na capital. Um aquário gigante estoura no saguão de um hotel na Alemanha. As equipes que atuam para combater o incêndio na estação ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, conseguiram controlar as chamas. A expectativa é de que o fogo seja extinto nas próximas 24 horas. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as chamas queimaram 6 mil hectares de área, o equivalente a 18% da reserva. O incêndio, que começou na segunda-feira depois da queda de um raio, é considerado o maior da história do Taim. A estação ecológica é uma das mais importantes do Brasil. E vamos ver agora com a Eliana Marques, como fica a previsão do tempo para amanhã. Oi, Eliana, boa noite para você. Oi, Elter, boa noite para você também, para a Renata e boa noite para você. Amanhã o calor diminui na região do incêndio no Rio Grande do Sul e tem previsão de chuva a qualquer hora, apesar do volume baixo. Uma pequena mudança no tempo que pode contribuir para a extinção do fogo. Já na maioria das cidades gaúchas, o sol predomina e a umidade do ar cai. Tempo firme também no oeste de Santa Catarina e de Sergipe ao interior do Rio Grande do Norte. Nas outras partes do país tem possibilidade de chover, só que os temporais devem se concentrar nessa área. Ela pega praticamente todo o centro-oeste, a faixa que vai do leste do Amazonas ao Tocantins, também o centro-sul do Maranhão, do Piauí e grande parte da Bahia, o norte de Minas Gerais, além de parte da Serra do Rio de Janeiro, a região dos Lagos e o Espírito Santo. Vitória e Palmas têm risco de registrar muita chuva e as temperaturas ficam em torno dos 30 graus. Campo Grande, bem mais quente, com 34 graus, fica mais abafada do que Cuiabá. Nessas capitais, em Goiânia e principalmente em Brasília, são esperados grandes volumes de chuva. E a Defesa Civil de Santa Catarina fez esse alerta. Até a próxima madrugada, as pancadas de chuva podem vir com raios, ventos, granizo e provocar alagamentos, principalmente onde o mapa está laranja, no litoral. Refresca um pouco em Florianópolis, onde dezembro está bastante chuvoso. Até agora, choveu quase a média do mês todo. Nesse sábado, só não deve chover em Porto Alegre, em Maceió e em Aracaju. Os termômetros chegam aos 28 e aos 31 graus. 31 também em Salvador e em Manaus. Nessas cidades, a chuva aperta, mas sem risco de transtornos. Em Belém e em Fortaleza, 33 graus e no Recife, 29, com pouca chuva nas três capitais. Belo Horizonte com 30 graus, Rio de Janeiro com 28 e São Paulo com 25 graus. Vão ter sol e chuva se intercalando, sem grandes volumes no fim do dia. Em Curitiba, é o frio que chama a atenção. Amanhã, a máxima de 21 e domingo, de 19 graus. Nas serras Gaúcha e Catarinense, mais gelado ainda. No sábado, mínima de 10 graus em Gramado e de apenas 5 graus em Urupema. Domingo, à madrugada, vai ser menos fria. Um bom fim de semana, Renata Elter. Bom fim de semana para você também, Eliana. Um aquário com um milhão de litros de água se rompeu no saguão de um hotel em Berlim, na Alemanha. O Aquadome tinha 14 metros de altura e abrigava 1.500 peixes tropicais. Era considerado o maior aquário cilíndrico do mundo. Tinha um elevador no meio. O rompimento inundou ruas próximas e obrigou a retirada dos hóspedes. Duas pessoas ficaram feridas. A Rússia lançou mais de 70 mísseis contra a Ucrânia nesta sexta-feira. As forças ucranianas relataram ataques em todo o país, inclusive na capital, Kiev. Os bombardeios interromperam o fornecimento de energia elétrica e água. A segunda maior cidade, Kharkiv, ficou totalmente às escuras. Os apagões de emergência foram programados para racionar energia, enquanto equipes tentam reparar os danos. A seguir, a disputa pelo terceiro lugar da Copa. A Copa do Mundo, amanhã tem o penúltimo jogo do Mundial do Catar. Para marroquinos e croatas, o duelo de amanhã é mais do que uma disputa de terceiro lugar. O jogo será encarado como uma final. A campanha do Marrocos, do técnico Walid Regragui, já é histórica. Nunca uma seleção africana havia chegado tão longe na Copa do Mundo. Ele disse que agora querem bater o recorde e alcançar a posição mais alta possível. Os croatas, atuais vice-campeões, querem repetir o que a seleção fez na Copa de 98, quando superou a Holanda e ficou com o terceiro lugar. Para o técnico Slat Gudalit, aquele Mundial marcou o início de uma trajetória brilhante do país. E eles querem dar orgulho aos torcedores mais uma vez. Falando em torcida, os marroquinos se emocionaram, vibraram e lamentaram, mesmo depois de terem chegado até onde ninguém imaginava. Regragui agradeceu e disse que a equipe sentiu a energia positiva e o amor que eles enviaram. Os torcedores invadiram o Catar para mostrar que a força da seleção também vem das arquibancadas. O meia croata Kovacic falou que o Marrocos merece esse tanto de apoio, mas acredita que a torcida não vai ser uma vantagem dos adversários amanhã. O jogo de amanhã também pode marcar uma despedida. O meia Luka Modric, de 37 anos e craque da última Copa, deve fazer a sua última partida em mundiais. Ele é a principal força da equipe. A Copa do Camisa 10 pode não ter sido perfeita nos números, já que Modric ainda não marcou o gol e nem deu assistência. Mas ele foi fundamental no papel de líder, dentro e fora de campo. O atacante Kramaric disse que é uma honra poder jogar e aprender com ele. E que mesmo se a aposentadoria for confirmada, Modric será imortal, não só para os croatas. Marrocos e Croácia estrearam juntos na Copa do Mundo, pelo Grupo F. Naquele jogo, nada de gols, 0 a 0. Agora o reencontro é para se despedir da competição. E para tentar melhorar as ótimas campanhas, que antes de terminarem, já são motivo de orgulho. Há dois dias da decisão da Copa, os argentinos treinaram sem a presença da imprensa. Um portão fechado, um pôr do sol belíssimo e os argentinos caminhando para o treino no início da noite. Foi tudo que pôde ser visto nesta sexta-feira. Aliás, nenhuma atividade da Argentina aqui no Catar foi 100% aberta. Durante todos esses dias, os jornalistas só acompanhavam no máximo os primeiros 15 minutos. Amanhã, por exemplo, será assim mais uma vez. Em seis jogos, o técnico Lionel Scaloni usou várias escalações e estratégias. Inclusive dos 26 convocados, apenas os dois goleiros reservas não entraram em campo. O futebol é saber defender, saber atacar, saber em todo momento se você vai se manter ousado durante o jogo. Enfrentar o adversário do jeito certo. Disse Scaloni, que assumiu o cargo logo depois que a Argentina foi eliminada da Copa de 2018. O que são dois dias para quem já espera há 36 anos. No domingo, quando o ônibus com os jogadores deixar a concentração e passar por aqui rumo ao estádio, a história de uma das seleções mais importantes do futebol ganhará um novo capítulo. São oito Copas depois do segundo título, em 1986. De lá para cá, duas derrotas em finais para a Alemanha, em 1990 e 2014. Scaloni disse que tenta não ficar emocionado, mas que é muito difícil, porque ele está no lugar dos sonhos para qualquer argentino. É uma expectativa enorme, que nenhum portão fechado consegue esconder. O jogador argentino Alexis McAllister e o pai dele, Carlos McAllister, podem se considerar privilegiados. Um atua ao lado do Messi e o outro foi companheiro de Maradona. Neste domingo, estes olhos vão testemunhar algo que marcaria a vida de qualquer pai. O caçula, aos 23 anos, em campo numa final de Copa do Mundo. Carlos McAllister lembra que ele, o irmão, os sobrinhos, os três filhos, todos envolvidos com futebol. É o assunto de todos os dias na família. O Natal está chegando, né? E nos encontros dos McAllisters, a saga dos imigrantes irlandeses que se fixaram nos Pampas argentinos há pouco mais de 100 anos, sempre foi lembrada. Mas de uns tempos para cá, tem uma história que virou a favorita da família. A do pai, que jogou com o Maradona. E do filho, que virou parceiro do Messi. Carlos foi companheiro de Diego Maradona no Boca Juniors. Na seleção, atuou em três partidas apenas. Duas pela repescagem da Copa de 1994. Acabou não sendo convocado para o Mundial, que seria o último de Maradona. Alexis também defendeu o Boca. Hoje joga no Brighton, da Inglaterra. A primeira convocação foi em 2019. Mas só nas eliminatórias deste ano, ele virou presença constante nas listas de Lionel Scaloni. Começou a Copa como reserva, ganhou a posição no meio campo e marcou um gol, contra a Polônia, na fase de grupos. Macalister Pai diz que o filho é de uma idade que já tem Messi como grande ídolo. Ele praticamente não viu Maradona jogar. Mas ressaltou que não gosta de comparar jogadores de épocas diferentes. Messi com Diego, Diego com Di Stefano, ou Pelé com Neymar. A preparação física, a alimentação, o estilo de vida, tudo mudou. O que não muda é o futebol ser o principal assunto entre pai, filhos, a Argentina inteira. Um país à espera de um título que vai unir todas as gerações. Macalister é o nome da emoção! Seja ele campeão ou não, o pai diria que só sente orgulho. E o mais legal seria ele me dizer, pai, eu fui campeão com Messi e você não foi com Maradona. Ver o filho superar a própria obra. E que pai não desejaria o mesmo? Quem sabe, né? A adversária da Argentina na final, a França, teve três atletas com sintomas de gripe, afastados hoje dos treinamentos. É bom ter amigos por perto para compartilhar segredos em uma final de Copa do Mundo. Colomuani está bem acompanhado. Quanta diferença de quatro anos atrás. O atacante conta que viu a França ser campeã na Rússia sozinho. Ele estava em casa, em Nantes, na frente da TV. No Catar já fez gol na semifinal contra o Marrocos. E domingo vai estar no estádio Lusail. Sobre quem vai com ele, algumas dúvidas. Desde o jogo contra a Inglaterra, cinco jogadores já foram afastados em algum momento por causa de sintomas de gripe, como febre e dor de garganta. O zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, que são titulares, voltaram aos treinos. O atacante Coman segue fora. E hoje, dois entraram na lista de desfalques. Os zagueiros titulares Vahane e Konaté. Pelo protocolo da FIFA, as seleções não são obrigadas a fazer testes de Covid. O atacante Dembélé diz que, apesar de os casos estarem crescendo, não existe uma atmosfera de tensão no grupo. Os jogadores estão se cuidando e ele espera que todos estejam bem no domingo. Isso tudo levou a França a adotar medidas rígidas de prevenção. Os jogadores que apresentam algum sintoma ficam isolados nos quartos. Os médicos pediram para intensificar o uso de álcool em gel. E quando a turma se junta aqui no campo, o problema é descobrir como parar Lionel Messi. Dembélé foi companheiro do craque argentino no Barcelona por quatro anos. Ele conta que é um sonho jogar com alguém como Messi. Muito simples, ajuda os jovens. Aprendeu muito com o argentino. Vai ser muito difícil de enfrentar, mas eles farão o máximo para vencer. Melhor para os franceses se a gripe for embora e o título vier. Na final da Copa, Mbappé e Griezmann podem repetir um feito do Vavá, atacante brasileiro bicampeão do mundo 60 anos atrás. No estádio Lusail, neste domingo, alguma seleção vai ganhar o terceiro título de sua história. Se for a França, será um bicampeonato com duas conquistas seguidas? Algo raro em Copas do Mundo. A última vez foi em 1958 e 1962, justamente com o Brasil. Do grupo que levantou a taça na Rússia em 2018, dez jogadores foram convocados pelo mesmo técnico Didier Deschamps para o Mundial no Catar. Existem outras marcas coletivas e individuais que podem ser batidas pelos franceses neste domingo. Mas um desses recordes só está acessível para uma dupla em especial. Mbappé e Griezmann podem se juntar a um seleto grupo aqui no Catar. Em 92 anos de história, até hoje apenas quatro atletas fizeram gols em duas finais de Copas do Mundo. Primeiro os mais velhos. O atacante Vavá foi o único até hoje a fazer gols em duas finais seguidas, 58 e 62. Ele pode ser igualado pelos franceses na final contra a Argentina. Pelé também marcou em 58, mas o outro gol dele em finais foi só em 1970. Depois, foi a vez do alemão Breitner. Um gol na final de 74 e mais um na decisão de 82. O último da lista é justamente um francês, Zinedine Zidane, que marcou dois em 1998 e um em 2006. Voltando à dupla atual, Mbappé e Griezmann marcaram na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia no último Mundial. Quatro anos depois, ambos seguem titulares e decisivos. Mbappé é um dos artilheiros da Copa com cinco gols marcados, ao lado de Messi, adversário na decisão. Griezmann vem sendo peça fundamental para o técnico Didier Deschamps, tanto que foi eleito o melhor jogador da partida na semifinal contra o Marrocos. Hoje, eles perseguem os recordes. Depois de domingo, é essa geração da França que pode se tornar a referência a ser lembrada pelos próximos anos. Hoje, a FIFA fez um balanço sobre a Copa do Mundo. A frase tão esperada quanto um grito de gol finalmente apareceu. Essa é a melhor Copa de todos os tempos, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A expressão já virou um clichê, repetido a cada dois anos por autoridades olímpicas e do futebol. Significa, na prática, que tudo foi muito legal. Craques em campo e arquibancadas lotadas. Mesmo faltando dois jogos, o público dessa Copa já superou o da última. 3 milhões e 200 mil pessoas passaram pelos oito estádios do Catar. 200 mil a mais do que na Rússia. As maiores torcidas estrangeiras foram Arábia Saudita, que é aqui do lado, Índia, Estados Unidos, Reino Unido e México. A torcida mais barulhenta das Copas ajudou a formar o público recorde no Catar. Quase 89 mil pessoas no Lusail, no jogo contra a Argentina. Quase 5 bilhões de pessoas viram algum jogo numa tela em algum lugar do mundo. Para manter ligada essa paixão pelo futebol, hoje a FIFA anunciou a data e a sede do próximo Mundial de Clubes. Flamengo, Real Madrid e outros campeões continentais vão jogar no Marrocos, de 1 a 11 de fevereiro. Esse formato do Mundial de Clubes tem os dias contados. A partir de 2025, a FIFA vai realizar uma nova competição muito maior. Os 32 melhores clubes do mundo vão se encontrar a cada 4 anos. Os critérios de escolha dos participantes ainda não foram decididos. Mudanças em ritmo acelerado no futebol. É a última vez que a Copa do Mundo é disputada no formato atual, que vem se repetindo desde 1998. Na próxima Copa, em vez de 32, 48 seleções vão se encontrar na América do Norte. Para a Copa que vai ser no Canadá, Estados Unidos e México, a FIFA havia anunciado 16 grupos de 3 seleções. Mas hoje, Jânio Infantino disse que o formato pode mudar para 12 grupos de 4 seleções. Com isso, os finalistas teriam que jogar 8 partidas, em vez de 7, como fazem atualmente. Foram 163 gols até agora. Faltam 6 para alcançar o número de 4 anos atrás. E 8 para igualar o recorde atingido no Brasil. Parte da culpa é dos 7 jogos que terminaram 0 a 0, igualando a marca da Copa da África do Sul. Um outro 0 é motivo de orgulho. Nenhuma confusão entre torcidas. O espírito de festa mostra que o ser humano é fundamentalmente bom, disse Jânio Infantino. Mesmo sem tirar conclusões tão profundas quanto a do presidente da FIFA, já é possível sentir saudades desse momento. A cada 4 anos, essa bola chamada Terra mostra seu lado mais divertido. Amanhã, a Globo transmite a disputa pelo terceiro lugar da Copa, a partir de 15 para meio-dia, hora de Brasília. Agora tem travessia. Na sequência, Globo Repórter, central da Copa...